Olá amigos, estou disponibilizando gratuitamente mais um episódio da série Rota à Força Policial, um dos muitos trabalhos que pude registrar ao longo dos 24 anos que acompanho esses policiais. Em nosso site você vai encontrar o maior acervo de vídeos policiais já registrados na história das nossas polícias, como o filme Rota Comando, a série completa da Rota, todos os documentários, os especiais do GAT e da Polícia Científica, os cursos de Rota, de Pilotagem e Combate ao Crime Organizado e muito mais. Para assistir basta acessar